Hoje eu vou te contar como ser nocauteado por um pirarucu. Vem tranquilo, vem tranquilo. Pirarucu são peixes extremamente primitivos que podem passar de 200 quilos e vivem na bacia amazônica. E sim, tem caras na internet que conseguiram ser nocauteados por esses caras. Esses caras, eles sobem até a superfície pra respirar o ar atmosférico. A sua bexiga natatória, ela se transformou como se fosse num pulmão. E na Amazônia, eles são um recurso pesqueiro. Tem caras na internet que superaram expectativas. Aí o cara vai lá, tira um peixe desse dentro da água e abraça ele. Pum, nocaute! Se você quiser ver ele pertinho, com segurança, desse jeito aqui, venha pro Oceanique Aquário em Balneário de Camboriú. Um passeio divertidíssimo e educativo. Eu sou o Richard Rasmussen, estou no Oceanique Aquário em Balneário de Camboriú.